Onde aconteceu a 4ª Mostra Cultural e o 13º Seminário Regional de Administração na Universidade Alto Vale do Rio do Peixe. A Lara Santos e o Zé Adriano foram conferir. Para o Anderson, que é acadêmico de marketing, é uma oportunidade para adquirir ainda mais conhecimento. Essa é a primeira vez que ele participa das atividades. Como eu amo eventos de empreendedorismo, inovação, tudo que tem autoconhecimento é absorver esse conteúdo que tem essas pessoas com muitas genialidades e poder prestigiar de perto e ver toda a organização de como funciona o evento. Além de muita troca de experiências, o seminário também relembrou os tempos antigos com as músicas apresentadas. Quase finalizando o curso de administração, a Caroline está animada. Então, eu acredito que ver os palestrantes e conseguir agregar o que eu aprendo em sala de aula, o que eles vão trazer como experiência é muito valioso. Conforme o reitor, é um momento feito para e pelos estudantes. É oportunizar que as pessoas possam ter um momento de conhecimento, mas um momento também de lazer. é oportunizar que a nossa academia, que os nossos docentes, que os nossos discentes também tenham essa oportunidade de participar deste evento.